Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Eu sou a Pri, especialista em cozinha inclusiva, sem glúten e funcional. Se você caiu aqui de paraquedas, já convido a você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E isso acontece toda semana. E se você já é inscrito no canal, lembra de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante para mim. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a preparar uma sobremesa de chocolate com abacate. Um creme aveludado, gostoso, chocolatudo e saudável, que é muito melhor. Esse doce você pode fazer como sobremesa no final de semana ou ter aí na sua geladeira de vez em quando, para quando bate aquela vontade de comer um docinho. Sabe o que eu estou falando, né? É uma sobremesa fácil de fazer, com ingredientes que você encontra em qualquer supermercado, e que rende bastante. Então aproveita essa receita, se delicia e depois conta para mim, se você fizer, o que você achou. E se você quer aprofundar o seu conhecimento em cozinha sem glúten e funcional, vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para os meus e-books e cursos. Assim, você pode conhecer cada um deles e escolher o que melhor se adequa à sua necessidade. Confere lá e aproveita. Então chega de enrolação e vamos para a receita. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa de chocolate com abacate sensacional. Vem comigo! Para preparar essa receita, vamos precisar de um abacate maduro. O meu abacate, como você está vendo, é bem grande, então eu utilizei apenas metade. Mas se o seu abacate for pequeno, pode utilizar inteiro. Numa tigela, vamos colocar a polpa desse abacate. Você pode utilizar qualquer abacate ou também o avocado. O importante é que ele esteja maduro. Em seguida, adicione o leite de coco, o açúcar, aqui estou utilizando o mascavo, mas pode ser qualquer açúcar, mel ou adoçante de sua preferência. Junte também o óleo de coco derretido e bata muito bem, até conseguir um creme bem liso. Eu estou utilizando o meu mixer, que eu amo, mas pode ser também um processador ou liquidificador. Todo ano aquela mesma história. Esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou comer melhor, eu vou fazer uma atividade física. É assim com você também? Eu sei, também já passei por isso. O primeiro passo é ter consciência de que você precisa mudar e de que a sua saúde merece atenção. Para te ajudar a cuidar da sua saúde e ter uma alimentação melhor, eu preparei um e-book com as minhas melhores receitas de pães de forma, sem glúten e sem leite. Você vai aprender a preparar seus próprios pães e a transformar o seu café da manhã e lanche da tarde em momentos especiais, com mais saúde, com mais disposição. E de brinde, ainda vai ver aqueles quilinhos a mais sumirem na hora que você subir na balança. Então, se você quer saber mais e quer aproveitar a oferta de início de ano, clica ali no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveita. Muda de uma vez por todas a sua vida. Você merece. Depois de bater muito bem e conseguir um creme assim liso e muito bonito, dê uma misturada para ver se não ficou nem um pedacinho de abacate inteiro. Se tiver ficado, bata mais um pouquinho. A gente quer um creme bem lisinho. Em seguida, adicione o cacau em pó. Estou utilizando o cacau 100% alcalino. Incorpora esse cacau no creme de abacate. Misture com cuidado para você não tomar um banho de cacau. Depois de bem misturadinho, chegou a hora de adicionar o chocolate derretido. Eu estou utilizando um chocolate meio amargo da Gobeche, que é vegano e delicioso. Inclusive, tem cupom de desconto para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o código para vocês utilizarem lá no site da Gobeche e aproveitar 10% de desconto na primeira compra. Dá só uma olhada nesse creme aveludado, brilhoso, chocolatudo e delicioso. Agora é só transferir para os potinhos ou taças de sobremesa que você tiver aí. Aqui renderam 3 porções bem servidas. Ninguém passou vontade. Decore com cacau em pó ou raspas de chocolate. E sirva. Aqui servimos assim. Mas se quiser, pode levar para a geladeira para ficar mais geladinho e mais firme. Aproveita. E se fizer, vem contar para mim o que você achou. Lembra de deixar o like no vídeo para apoiar o canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Pri.